olá pessoal fazer um vídeo aqui agora do autos ridos em presente prudente já mexendo no para brisa do carro para deixar do asta perfeito ele está aqui pronto deixei agora nove e pouco da manhã aí quando for umas cinco e meia vou pegar ele deixar ele pronto dá uma colada atirar para a brisa para dar uma desregulada nessas partes que está colado na guarnição tá feio não é que é todo ela e fazer essa daqui colocar colocar uma nova agora tirar e colocar outro para quando for viajar tá tudo perfeito é o seu astro beleza pessoal lá um abraço então e aí